E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o projeto de lei que permite que o 13º salário seja parcelado em até 12 prestações. Seria um 13º salário no estilo Casas Bahia, a se perder de vista. O projeto de lei é o 5.337 de 19, que foi feito pelo deputado Lucas Gonzalez. Está atualmente sendo analisada pela Câmara dos Deputados. De acordo com o deputado, o pagamento do 13º salário em duas prestações, como é feita hoje, dificulta muito a vida do patrão. Uma vez que ele tem que pagar uma quantia muito grande duas vezes ao ano. Então, se fosse parcelado, seria mais fácil para o patrão. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que o pagamento do 13º tem que ser acordado com o empregado. Então, essa proposta que altera a lei 4.090 de 62, que instituiu a gratificação natalina para os trabalhadores, o famoso 13º salário, ele não vai prejudicar quem já recebe o 13º salário. Na verdade, ficaria algo facultativo, algo opcional. Se o empregado quiser receber de maneira diluída, em 12 vezes, ele pode receber. Se não, ele pode continuar recebendo do jeito que é atualmente. O que é bastante interessante, por exemplo, vamos supor que o empregado opte em receber em duas vezes. Então, ele já vai estar recebendo muito antes aquele dinheiro que é dele mesmo. E se ele souber aplicar esse dinheiro, ele vai ter muito mais no final do ano, já que ele vai ter juros aí. Claro, isso aí depende da pessoa saber aplicar, mas é uma opção a mais para ela. Ao invés de deixar o dinheiro parado lá e receber apenas duas vezes ao ano. Quem não sabe como que funciona hoje, o 13º salário é um dinheiro extra garantido por lei que todo trabalhador com carteira assinada recebe todos os anos. O valor equivale a um salário líquido que pode ser dividido em duas parcelas. Aí ficaria uma opção diferente. Ao invés de ser duas parcelas, o trabalhador poderia receber em até 12 parcelas. Fica uma opção aí. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Gostaria que você comentasse sobre esse projeto de lei aí que permite que o empregador parcele o 13º salário em até 12 prestações. Por favor, deixe sua opinião, quero saber. Inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo.